Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre aqui o PUBG, sobre a nova atualização do PUBG Se ficou mais fácil, se ficou mais difícil, o que a galera tá achando da nova atualização E é isso aí, mano, então vamos para o vídeo Bom, então pessoal, primeiramente o que eu queria falar pra vocês é que eu tô um pouco esfriado Então minha voz tá um pouco rouca aí, tá um pouco fraca E então eu peço umas desculpas aí pra vocês já no início do vídeo Bom, então galera, vamos começar falando aqui sobre o mapa do Battleground Se ficou mais difícil, se tá mais fácil esse mapa, se tá maior, se tá menor Como é que tá esse mapa? Bom, eu vou deixar claro aqui também no início que essa é a minha opinião, tá? Você não precisa acreditar nela, é simplesmente o que eu vou falar Mas você pode sim, se você quiser acreditar na minha opinião, você pode acreditar sem nenhum problema Tá, o que eu vou falar sobre esse mapa, galera? Esse mapa com certeza tá um pouco maior que o outro, tá? Tá um pouco maior que o mapa antigo E ele tá também mais diverso, mais diversificado em relação a edifícios Em relação a carros, em relação a veículos, né? Em relação ao terreno, tá? Ele tá muito mais diversificado, tá com cheio de rua, tá cheio de ruas no caso, né? Cheios de prédios maiores, como isso, né? Todo mundo já sabia disso Ele tem aquela parte da indústria que tá um labirinto, aquela indústria, mano Quando eu caí lá, mano, eu não sabia onde é que eu tava Tipo, não sabia, tipo, será que eu já passei aqui? Será que eu não passei aqui, mano? Tava muito complicado pra você se achar naquela indústria, mano E olha que só tava eu, né? Só eu tinha caído naquilo lá Porque eu pensei, ah, vou cair lá pra ver como é que tá lá Se tá legal, como é que tá aquela coisa lá Aí eu caí e realmente tava muito... Muito complexo aquilo lá Aquilo lá sim que é um complexo, né? Eu vou tá mostrando aí pra vocês uma imagem na tela, né? Da onde fica essas indústrias E vocês ficam olhando o gameplay ao longo do vídeo, né? Então, galera Fora isso Na minha opinião, esse... Depois dessa atualização O jogo ficou um pouquinho mais difícil Mas não mudou muita coisa Por quê? Porque você não tem como escolher onde você cai Ou seja, as probabilidades de que você caia num mapa ou no outro Eu acho, né? Eu acho que é 50% de cada Eu acho que é 50% de você cair no mapa novo E 50% de você cair no mapa antigo Ou seja, a probabilidade de você ganhar Diminuiu em vão desses 50% Por quê? Porque se você cair no mapa novo Você não vai tá totalmente habituado de como ganhar no mapa novo Você não vai conhecer o mapa novo Até conhecer, é claro Estamos falando do lançamento, né? Estamos falando do lançamento Então, essa probabilidade que faça com que você caia no mapa novo Tá afetando na sua probabilidade de vencer Por quê? Porque o mapa novo com certeza tá mais difícil de você ganhar, mano É mais prédio É mais arma No outro mapa também, né? Mas é mais arma É mais tudo E, tipo Isso com certeza tá afetando Na sua jogabilidade, né? Muita gente tá falando Ah, mas eu fui jogar no mapa novo ali Ganhei muito mais fácil do que no mapa antigo Não sei o quê Nunca ganhei no mapa antigo Ganhei no mapa novo Tal, 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 tal Sim, galera Por quê? Porque, como o jogo lançou Muita gente tá analisando o jogo positivamente na Steam Está fazendo comentários positivos e analisando, recomendando o jogo Ou seja, as análises desse jogo, quando lançou Aumentaram muito positivamente no dia do lançamento Ou seja, tem muita gente nova comprando esse jogo E por isso tem muito noob Que também está jogando Ou seja, aquelas chances que diminuíam De você estar ganhando um jogo no mapa novo Também pode estar aumentando suas chances De ganhar no mapa novo Em questão desse pessoal novato Desse pessoal noob aí Que está adquirindo o jogo recentemente E... E é isso aí que está acontecendo Então, o que eu posso dizer sobre isso? Tá mais fácil e tá mais difícil ao mesmo tempo Porém, se você for um bom jogador e já tiver alguma experiência Já tiver assistido os outros vídeos do Beatdown Você provavelmente já vai ganhar A partida Vai estar bem mais fácil pra você ganhar Ou seja, em geral Assim, num geral bem... Bem grotesco, assim Está um pouco mais fácil no momento De estar ganhando as partidas, né? Até o pessoal se refamiliarizar com o jogo Esse pessoal novato E é mais ou menos isso aí Porque sim, galera As vendas aumentaram bastante Quando o jogo lançou, tá? Deu um pico bem alto de... Das vendas aí Quando o jogo lançou E... Esse pico fez com que Bastante players, novatos, né? Entrassem no jogo Em questão as armas novas Os veículos novos e... Toda a caralhada nova aí Que teve Tirando o mapa, né? Bom, galera Na minha opinião Todas essas coisas aí Que o pub lançou Novo, né? As armas novas As doze novas A sniperzinha .45 nova As dozes de mão, né? De... De pistola Tudo isso, galera Na minha opinião Deixou o jogo Um pouco mais diversificado Deixou o jogo Um pouco mais Dinâmico Um pouco não, né? Bastante mais dinâmico Eles aumentaram Também Um pouco A probabilidade De drop De attachments Pra sniper Porque tava Muito difícil De achar Eles aumentaram Também A probabilidade De você achar Mochilas 3 Porque antes também Tava bem difícil De achar Agora tá todo mundo Falando Eu também percebi Que tá bem mais fácil De achar mochila 3 O que mais eles fizeram? Deixa eu ver Eles melhoraram, né? A barra de vida Ali embaixo Que agora tá um pouco melhor Pra você usar as bandagens Você vê Quando é melhor Usar as bandagens Se você usa Uma seguida da outra Você vê que não é tão bom, né? Isso já era desde antes Mas ninguém sabia Quase, né? E em geral, galera A minha opinião Geral Sobre a atualização É que sim Ficou muito bom O jogo ainda tem muito O que evoluir Tem muito o que fazer Pra deixar o jogo Melhor do que ele já tá Eu não vou entrar Em detalhes nesse vídeo Sobre o que eles devem fazer Pra deixar o jogo Melhor do que já tá agora Mas, mano De cassino De indústria De coisa louca Aí que esse jogo Adicionou, mano Tá muito fera É sério Mano, eu fui jogar Uma partida ontem Caí ali em pecado, mano Subi no prédio Na última janela Era uma partida squad, né? Achei uma VSS, mano Peguei uma VSS Na hora que eu peguei a VSS Eu vi uns 4 caras lá embaixo E uns 2 em cima De um outro prédio Mano, eu tava com uma VSS silenciada Eu consegui matar os 6 carinhas E ninguém me viu Onde é que eu tava, cara É simplesmente muito apelo Esses prédios E quando você acha uma VSS É sério, mano Tá foda a VSS Virou uma arma bem boa, mano Uma 9mm aí Uma sniper 9mm aí Que eu consegui matar todo mundo Quando eu peguei Então, galera Desculpem se esse vídeo aqui Ficou um pouco confuso Eu acredito que não ficou Deixe sua opinião nos comentários E é isso aí Então, galera Se você gostou do vídeo Também já vai deixando o seu gostei Se inscreve no canal Mostra pros seus amigos aí Que jogam pub Mostra pro seu amigo Que quer ainda comprar o pub E não comprou Porque não quer gastar dinheiro Sei lá Mostra pra ele Manda ele comprar o pub Que esse jogo, assim Tá bem sensacional, galera Eu digo que esse jogo Tá muito massa Pra você jogar E é isso aí Então, galera Se você ainda não é inscrito Como eu já disse Se inscreve Ative o sininho, galera Deixe o seu gostei Eu já vou indo Não se esqueça de ver Meus outros vídeos Que essa semana, galera Tá pra bombar Vai sair vídeo novo todo dia É isso aí Então, valeu Fui! Fui!